Nós estamos aqui com Lia Afrontosa. Hoje essa gata veio no nosso salão prestigiar o nosso método enrolado 3D. E aí Lia, qual a sua expectativa pra hoje? Ficar mais maravilhosa, mais linda, mais empoderada. É essa a expectativa. E falando sobre empoderamento, gente, estamos aqui hoje com essa Lia que vai colocar um black. Gente, ela nunca colocou um orgânico, ela vai colocar hoje na técnica enrolado 3D. E aí, o que você tá esperando? Tô esperando ficar maravilhosa com essa técnica, com esse orgânico, com esse salão na tela maravilhoso. Eu quero arrancar... Prontinha, meninas, terminamos essa transformação maravilhosa de Lia. E aí Lia, me conte aí como foi essa expectativa, se superou. Nossa, eu tava super ansiosa, mas superou todas as minhas expectativas, eu amei. Tô me achando linda, maravilhosa, poderosa. Como vocês acompanharam aí, no iniciozinho do vídeo, foi a primeira vez que ela colocou fibras orgânicas. Porque ela usava trança. E aí, me diga aí, tá doendo? Não, não tô sentindo dor. E foi super rápido, super tranquilo. E a técnica é ótima, não aparece nada. Perfeito, volume, tudo maravilhoso, perfeito. Então, meninas, quando quiser ficar maravilhoso, o endereço é Cintro Empresarial Iguatemi, Bloco B, Sala 603. Ana Teles, um beijo, minha linda. Ah, 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 ah Tchau.